O que que é isso? Já fez o jogo pra ele mesmo, hein, Pedro? Bela entrada, bela entrada. Infelizmente não deu certo. A bola ainda volta, consegue salvar o Rod aí, desloca o Lordeiro e agora ele vem com tudo, hein? Pra colocar essa bola pra baixo, fazer 0,30. Muito bem. E agora de tarde aí também, uma dificuldade do sol, né? Tudo uma alteração, tá? Nossa, mais uma vez rede, hein? Busca essa bola agora, desloca ali o Arthur. Tentou devolver ele na frente, essa bola não passa. Quebrou o ritmo total ali. Exatamente. Ele vem de gancho, agora desloca em cima do Arthur. Que bola do Rod, a torcida vai à loucura aqui. Belíssima bola, excelente estratégia. Muito inteligente. Top spin, de back. Tá bem, subiu essa bola, tenta abaixar, ela só espirra e sai. Tá valendo, tem que arriscar mesmo, a gente treina pra isso. Agora show de curta, tentou deslocar. O Kaique ainda pegou essa bola com uma pancada, que pode chamar o seu Jair. Chama a manutenção, abriu um buraco na quadra aqui. Kaique Santos agora, cavando petróleo e pegou essa bola, assim. Eu, pra mim, nem na melhor das posições, ainda conseguiu baixar muito. O Verton Fit, de Catalão. Verton, tamo junto, Verton. É Verton 1. Assim, eu acho que é Verton. Sempre chamei ele assim. Talvez ele esteja errado e nem serve. Se concentra e ou é 5-2 ou é 4-3. Placar apertado. Buscou e deslocou o Rod ali, Lordeiro muito bem. O Abia Rápido tá entrando bem nessa bola, né? Entrando muito bem, muito bem. Joga o Lordeiro pro fundo. Buscou uma excelente bola ali na frente. Passe ali pra fazer esse ponto. A rede agora tá a favor do Kaique, hein? Vem o Rod buscando essa bola. Joga o Arthur pro fundo. Desloca o Rod também. Fábio ainda consegue buscar. Chega e acelera essa bola. E que ponto foi esse? Belíssimos pontos que rolou aqui na telinha do canal Beat Play. Já chega acelerando. E agora tentou voltar. Se essa bola cai dentro, hein? Nesse movimento ia ser um bolão. Final apertada. Acabem novamente o Arthur. Já quebra o ritmo. Fábio tenta acelerar. O Fábio volta nessa bola. O Arthur busca ela ali e acelera em cima do Rod. Solto. Muito mais confiante. Vindo o Rod. Subiu essa bola. Ele vem de novo. Pegou de beck. O Kaique tenta surpreender. Subiu essa bola pro Fábio. Ele aproveita a oportunidade, hein? Tentou deslocar. Subiu o Fabinho ali pra rede ainda. Conseguiu finalizar bem essa bola. A facilidade nesse pulo. É um pulo muito lateralizado, um pouco mais de frente. E smash muito bem. Falando em smash, que paulada do Kaique. Que paulada. Se não ganhar o troféu, a medalha tá garantida. O Fabio Estoso. Tatuou. Uma pancada dessa do Kaique, misericórdia. Poucos espaços. Ainda consegue buscar o Kaique. Agora ele vem novamente, saca no cima do Rod. Faz o movimento, surpreende ali. E garante o ponto. Pulou o Fabio Estoso. Desceu essa bola com tudo. E agora? Botou pra baixo. Botou pra baixo. Cava ali um buraco. Finaliza com excelência essa bola. Excelente. Visão de jogo. Pode. Saca bem novamente o Arthur. Tenta cruzar ali. Joga o Fabio pra trás. Ele sobe essa bola. E essa bola boa pro Kaique, hein? Bota pra baixo. E ele gosta. E ele gosta dessa. Pode chamar que gosta. A prata da casa. No segundo set. Bem inverte ali. O Fabio ainda consegue buscar. Quase que essa bola volta, hein? Daqui no saque o Rod. Tenta acelerar. Corta o ritmo o Arthur. E vem baixando essa bola. E dessa vez o Fabio surpreende. Vem na linha, hein? No limite. Backhand. Tacando contra o sol aqui. Força ali. Agora o Lordeira entra nessa bola. E ela espirra. E sai. Apanhar. Que isso. Que troca. Olha, olha, olha. E vem ele pra mais um. Ainda chega nessa bola o Lordeiro. Que defesa faz ele? Meu Deus, que ponto. É altibola. Que pontaço. Que pontaço. Esse vai ter recorte. Esse vai ter. Três hobbies no Lordeiro. Em um mesmo ponto. O que pulou na quadra de peixinha agora. Arrastou pelo chão o Arthur e o Lordeiro pra garantir esse ponto. Deu sangue ali. Saque estratégico. Buscou no limite. Surpreende ali. Agora vem de gancho. Força ali. Bela troca. Aí que vem pra rede. Forçou. O Fábio tentou buscar de beca. Essa bola não volta. E ó. O que temos aqui agora na quadra central é match point. Nas mãos de Arthur e o Lordeiro. Saque para grande fechamento dessa final. Se não faz agora tem outra chance. E aí a gente vai ter um 40 iguais. Essa bola não volta. Fica na rede a bola de Rodrigo Stey. Parabéns aos quatro. Grande final. Vencem a partida. Final de jogo. Vencedores Fábio Souza e Arthur Lordeiro.